O pecado muitas vezes, ele traz prazer a nossa carne Nós dizemos não ao pecado, porque nós amamos a Jesus Nós dizemos não ao pecado, porque reconhecemos que existe um Deus bendito e santo Que tem nos segurado na sua mão E tem feito a gente caminhar Feliz na presença dele